Se a gente vai discutir o esporte, o futebol como esporte, e nós deixamos aí as nossas modalidades de voleibol, tênis, aqui representados, de mandebol e outras modalidades, num momento de crise, e a crise, como o senhor muito bem falou, ela passa o tempo inteiro na nossa vida, num processo como um todo. A questão é a resposta a esse conflito, se a resposta a esse conflito é uma resposta de acomodação ou se ela é uma resposta de reinvenção, de uma nova informação, e se a resposta se reinventar. Eu acredito que o nosso esporte é muito acomodado, ele passa por crises, e crises intensas, como tivemos aí no ano passado, recentemente, quase que a revogação de uma lei de financiamento do esporte extremamente importante no Brasil, e que, de uma certa forma, a sociedade esportiva se mobilizou e acabamos mantendo aí. Tivemos um episódio numa esfera menor, que foi aqui em Santa Catarina, com a revogação de algumas disputas importantíssimas do esporte básico, como o Lesk, joguinhos abertos, mas que, sim, o poder público voltou atrás. Mas eu digo acomodação porque o nosso esporte, ele não se reinventa no sentido de buscar novas formas de patrocínio, novas formas de gestão. Aconteceu um movimento no Brasil, recente, nas confederações, então, daquelas organiquias estarem caindo e nós termos novos gestores assumindo, como novas propostas. Essas gestões, elas vão levar um tempo muito grande ainda para chegar aos clubes e associações, mas essa reforma, ela já é importante. E eu digo acomodação porque as associações de clubes, elas se beneficiam do poder público e pedem, então, políticas públicas para o esporte, mas as associações, elas não buscam formas de financiamento, formas de manutenção financeira dessas suas estruturas. Nós passamos recentemente por um retorno ao NBB. Eu falo de Joinville, em seguida falo do NBB, o que a Liga tem feito, porque nós fomos a São Paulo, depois de ter subido da Liga Ouro, uma participação do NBB, nós estivemos em São Paulo, na Comunidade do Leonardo, para dizer para a Liga que nós não participaríamos do NBB desse ano. Porque os investimentos dos times paulistas e cariocas eram muito altos. Ali tem Vasco, Flamengo, Botafogo, Paulistano, SESI, e os investimentos eram muito altos, nós não participaríamos. Kelvin, nós te damos mais dez dias. É possível? Eu agradeço os dez dias, vamos atrás. Em algumas conversas, a gente, tivemos uma proposta diferente de financiamento de busca de manutenção dessa equipe, nós conseguimos. Nós conseguimos manter. A notícia boa é que o nosso orçamento para o NBB 19,20, ele é muito melhor que o 18,19. Nós nos propusemos nos programar a médio e longo prazo, e não a curto prazo. Porque nós sabemos que no esporte, mesmo que seja um investimento alto a curto prazo, ele é arriscado. Ele pode não trazer o retorno esportivo esperado. Mas ele bem parejado a médio e longo prazo, ele pode nos trazer uma relação com o nosso patrocinador muito positiva. Foi isso que nos aconteceu em dez dias. Nós conseguimos uma relação de compliance com alguns dos nossos patrocinadores, que nos trouxeram terceiros, quartos, quinto patrocinadores. Eles nos mantiveram na liga e nos mantém hoje, com um pensamento e uma expectativa, já para o NBB 12, bastante positiva. Aqui, doutor, nós temos uma nova ameaça. Nós temos mais um ponto de ameaça, que são os nossos novos praticantes, aderindo a modalidades esportivas de conforto. Mas elas rendem milhões. Elas estão em todas as casas, elas estão em todas as comunidades. E esses novos praticantes do basquete, do voleibol, do tênis, eles estão se ocupando de outras atividades. Eles não estão consumindo o basquete, provavelmente. E nós precisamos que eles venham a consumir o basquete. Nós tivemos números importantes do NBB. Nós temos hoje 34,8 milhões de superfãs de basquete no Brasil. Esse ticket está valorado em torno de 600 reais por ano. Nós precisamos melhorar esse ticket médio de consumo do fã de basquetebol. O nosso ticket em Joinville foi de 70 reais. Nosso público foi de 1.200 pessoas. É um público que talvez alguns clubes de futebol não tenham nos seus estádios. Mas nós precisamos melhorar o entretenimento, nós precisamos melhorar essa entrega para o público e melhorar essa entrega para o nosso patrocinador. pontualmente nós conseguimos 209 mil pessoas numa transmissão de um jogo nosso contra a Bauru via Facebook. E 204 mil pessoas via Twitter. Fomos brindados com mais duas transmissões de televisão. Tivemos o Fox Sports na última sexta-feira, jogando contra a equipe de Brasília. E estaremos dia 18 jogando contra o SESI no Bande Esportes, que foi uma plataforma, vencido o contrato com a emissora anterior, foi uma plataforma, um pool de empresas adotaram a liga de basquete, Fox Sports, ESPN, Twitter, Facebook, Bande, no canal aberto, Bande Esportes, acho que já falei, ESPN e Fox. Pegaram um produto, não é nosso. O basquete nacional hoje está de segunda a sábado em transmissão de televisão. O que, para o nosso patrocinador, é uma grande entrega que nós estamos fazendo. Nós fomos beneficiados em função da praça, até conversei com alguns, recebi essa ligação hoje de manhã, recebemos mais dois jogos, um de Fox e um de Bande. Ou seja, é uma grande entrega que a gente pode fazer para o nosso patrocinador, para o nosso público, e transformar o nosso basquete, o basquete de Joinville, cada vez mais sustentável. O que nós temos buscado e nós temos alguns parceiros na plateia é de forma intensa nos desligar cada vez mais do poder público e criar uma fonte de recurso cada vez mais diversificada, seja ela fundo, seja ela venda de produtos, entregas, é coisa cada vez mais diversificada. E a gente está tendo... Entendo que hoje, com dois anos de funcionamento na Liga, o mínimo de sucesso. Mas o mínimo de sucesso que está nos garantindo é uma vida média ainda na Liga de Basquete. Não sei se eu me estendi, presidente, mas a minha contribuição inicial seria dessa forma. Obrigado. Obrigado. Obrigada.